O decreto do Governo do Estado publicado no Diário Oficial de quinta-feira proíbe o funcionamento de estabelecimentos comerciais considerados não essenciais a partir das 16 horas aos finais de semana. Preste bem atenção, sábado e domingo. Durante a semana, o decreto institui o toque de recolher das 20 horas até às 5 horas da manhã em todos os 79 municípios de Mato Grosso do Sul. Ficando nesses horários vedada a circulação de pessoas, de veículos, salvo em razão de trabalho, emergência médica ou urgência inadiável. A decisão deve-se ao colapso da saúde que atingiu mais de 100% da taxa de ocupação de leitos de UTI em hospitais do Estado durante o horário do toque de recolher. Somente poderão funcionar os serviços de saúde, o de transporte, a alimentação por meio de delivery, as farmácias, drogarias, funerárias, postos de gasolina e as indústrias. Além dos supermercados e congêneres, não se incluindo as lojas de conveniência. Ficando expressamente vedado o consumo de gêneros alimentícios e bebidas no local. Bem como o excesso simultâneo de mais de uma pessoa da mesma família, exceto nos casos em que for necessário o acompanhamento especial. O decreto estabeleceu que aos sábados e domingos o regime especial de funcionamento das atividades e serviços que não sejam classificados como natureza essencial, os quais somente poderão manter-se em funcionamento e abertos aos públicos no período das 5 da manhã até às 16 horas. Em razão do alto risco de contaminação, fica proibida a realização dos seguintes eventos. Atividades festivas classificadas como não essenciais em espaços públicos ou espaços privados de acesso ao público de uso coletivo. Eventos, reuniões, shows e festividades em clubes também estão extremamente proibidos. E essa decisão, claro que teve a sua reação por diversas partes de diversos segmentos. E durante o nosso telejornal, você vai acompanhar aí uma reunião que aconteceu ontem à noite, promovido pela AGE, Associação Jovem Empreendedora aqui de Três Lagoas. É, meus amigos, estamos num momento muito delicado de nossas vidas. A pandemia tem feito cada vez mais rápido as vítimas. Hoje pela manhã, o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta participou de uma entrevista para o CBN Campo Grande, a emissora que acompanha o grupo RCN de Comunicação. Vamos acompanhar. A gente começa fazendo uma análise. Qual a sua avaliação desse último ano de pandemia aqui no país? É, você chamou atenção na sua fala que hoje faz um ano que a Organização Mundial da Saúde reconheceu uma pandemia. Eu me lembro que ainda no início, no mês de fevereiro, a gente praticamente não tinha nenhum caso. O primeiro caso no Brasil foi 26 de fevereiro. A gente já chamava, pela velocidade com que esse vírus estava indo no mundo, a Organização Mundial da Saúde e a China apresentaram esse vírus como um vírus pesado. Olha, se vocês identificarem um caso, fizeram um bloqueio em torno dele, a doença para. Parecido mais com aqueles vírus antigos, aqueles SARS, MERS, que eram vírus que ficaram por ali. Então, a gente se preparou para fazer monitoramento de vigilância, identificar e bloquear. Mas a velocidade na Península Asiática. Nessa época, já existia aquele famoso navio que ficou parado, que mais de 600 pessoas já tinham pego a doença. Ela já tinha chegado no Irã, feito um estrago enorme. Depois, nessa época, já tinha estragado completamente o sistema de saúde da Itália, que eu conheço. É um sistema de saúde bom. Nessa época, a Inglaterra, as enfermeiras estavam trabalhando com saco plástico na cabeça. Então, a gente já sabia. E o Brasil foi o primeiro país, eu falei numa daquelas primeiras coletivas, falei, trata-se de uma pandemia. Porque teria mudado, se nós tivéssemos essa informação da velocidade de transmissão do vírus, nós teríamos providenciado outras estratégias. Então, foi somente após o vírus confirmar que ele era pandêmico, a ponto de Nova York ter entrado em colapso, Califórnia entrar em colapso, e o Brasil tendo que preparar o SUS, que atende 86% da população. Então, a gente tinha que segurar, porque se a doença chegasse no povão, chegasse nas áreas de exclusão social, sem nem respirador, nem máscara, essas que a gente está usando aqui, nós dependíamos da China. Então, era um momento de muita ansiedade. Dali para frente, a gente fez o primeiro terço do trabalho, que era reabrir unidades básicas de saúde, dar equipamento para a gente comunitária, para chegar à porta de entrada para a atenção básica, etc. Mas aí a gente começou a sofrer uma voz discordante por parte do presidente. A gente apontava um caminho, o presidente apontava outro. A gente falava, não aglomera, ele chamava aglomeração. A gente falava, usa álcool gel, ele falava, quem não usa álcool gel. Então, isso foi trazendo uma mensagem dupla e a sociedade brasileira se dividiu. Quem era cloroquina, quem não era cloroquina. E dali para frente, há uma sucessão de erros que dão nesses números que a gente chega agora. Essa é uma questão, inclusive, que seria a próxima pergunta. Em relação a esse desalinhamento, a gente observa aí que há diferentes posicionamentos em relação ao poder público. Por exemplo, nós temos medidas restritivas aqui em Mato Grosso do Sul, implantadas para tentar conter aí o avanço, mas aí prefeituras dizem que não querem seguir essas medidas, vão na contramão do que diz o governo estadual. Por outro lado, a gente também tem essa questão do governo federal, que sempre veio aí na contramão das informações de tudo que a gente vive. Qual é a avaliação que você faz em relação a esse desalinhamento? E onde a gente pode chegar se não tivermos aí um acordo? Isso nasce primeiro da falta de liderança da União. Então, se você não tem, se o Ministério da Saúde se anulou, foi colocado um general lá para não fazer mais esse alinhamento com estados e municípios e dar uma sinalização contrária, isso é uma condição macro. Agora, teve um episódio nessa história, que nós estávamos baixando o número de casos, nós poderíamos aproveitar a janela do verão, mas foram as eleições municipais. Nas eleições municipais, prefeitos que foram para a reeleição, eles relaxaram as medidas e começaram a se comprometer com não mais implantá-las. Os que estavam na oposição falavam, olha, se eu ganhar a eleição, eu vou liberar tudo, falando aquilo que dava voto. A ótica política era essa. Isso é uma gripezinha, isso não é nada, aproveitando aquele momento de queda. Então, quando terminam as eleições, eles não têm mais força. Eles se comprometeram com os setores atingidos e isso, politicamente, os impede de tomar medidas. E a população vai vendo que, olha, vai servindo como álibi. Eu não preciso fazer isso, porque, afinal de contas, o setor tal está aberto. Então, se está aberto o setor tal, por que não abre a escola? Bom, se está aberto o setor tal, por que não abre o mercado? Se está aberto... Então, começa a haver uma babel de informações. Os prefeitos estão fracos, politicamente, para poder tomar qualquer tipo de medida. E o governo do Estado não tem capilaridade nem força para colocar essas medidas. Isso acontece aqui em Mato Grosso do Sul, muito claramente, e acontece nos outros estados da federação também. Essa crise sanitária potencializada pela crise política. Ministro, o senhor falou um pouco também, anteriormente, a respeito dessa surpresa que a gente teve aí. Primeiro, usa máscara, não usa máscara. Tudo ainda era muito incerto em relação à pandemia. Mas, embora a gente tenha aí um ano de pandemia, algumas coisas ainda me parecem ser surpresa, né? A sensação que a gente tem é essa. Nós temos falta de leitos, temos falta de insumos, de profissionais para atuarem na linha de frente. Será que não dava para a gente ter previsto todas essas questões? Porque só agora vamos comprar insumos, só agora vamos comprar medicamentos, ativar leitos. Por que essa sensação de surpresa ainda? Barbeiragem, na primeira onda, como vocês chamam, que é aquela que começou março, abril, maio, junho, a gente chegou, julho, a gente chegou a ter quase 1.500 casos em 24 horas de mortes. Nós não assistimos isso. É fruto daquele trabalho. Nós calculamos, falamos, ó, Mato Grosso do Sul, por exemplo, vou dar um exemplo. Campo Grande, ela tinha 98 leitos de CTI, para tudo, para infartado, para coração. Então, o cálculo que a gente fez é que aqui iria necessitar, para aquele primeiro enfrentamento, foram abertos quase 300. Quer dizer, você multiplicou por 3 o tamanho do sistema. Aí você fala assim, bom, por que que não abrimos? Põe esse respirador aí, põe esse monitor em qualquer quarto. Porque esse paciente, ele é um paciente crítico. E ele é um paciente que você precisa de gente especializada no tratamento do crítico. O sistema de saúde, ele tem uma capacidade de aumentar, mas ela não é infinita. Ela chega uma hora que você para. Ou você para por causa de recursos humanos, ou você para por causa de equipamento, ou por causa de insumo. Não tem aritmético isso. O Mato Grosso do Sul fez uma estratégia, eu me lembro, na época, nós temos um estado que quase 90% dos especialistas estão em Campo Grande. Os outros 10%, uns 7, 8% em Dourados. E os outros 2, 3% espalhados em todas as unidades. Então, nós montamos o sistema de saúde lá atrás, sem fazer os polos regionais fortes. Nosso sistema de saúde ficou, todas as estradas levam a Campo Grande. Em vez de ele ser igual a bandeira do Brasil, um polo no norte, um no sul, um no leste, um no oeste e Campo Grande no centro, nós ficamos igual a bandeira do Japão, só uma bola vermelha no meio. Então, quando você falou, não, eu vou montar 5 leitos em Naviraí, vou montar 7 leitos em Coxim, vou montar 20 leitos aqui, a doença, ela não respeita isso. As pessoas vão atacar onde estão os especialistas. Então, essa estratégia de pulverizar, talvez ela responda a isso. Você teria que ter reforçado o Polo 3 Lagoas, que é uma macro para aquela região, Dourados, que faria aquele enfrentamento. Eles inauguraram anteontem, acho que segunda-feira, com a presença aí do ministro da Educação, uma ala hospitalar todinha nova em Dourados. Dourados, ela está aquém da necessidade da região, muito... O sistema de saúde de Dourados é muito frágil para o tamanho que ele tem que fazer. Será que não deveria ter acelerado isso e deixado essa ala nova só para a Covid e já ter montado dessa maneira para aumentar aquela região? Então, hoje você vê ambulâncias andando e vindo com vaga zero de todo o Estado. Ontem, no meu telefone, pessoas de Costa Rica me ligaram, Bandeirantes me ligaram, Paranhos me ligou, a região de Dois Mãos de Buritinho me ligou. Todo mundo com um, dois casos, três casos, não tem vaga, não tem vaga, não tem vaga. Quando você chega nesse ponto, é o ponto que você anuncia uma coisa chamada colapso. As pessoas estão usando essa palavra como se fosse assim, ah, está feio. Não, colapso é quando você tem o direito, seja na Constituição, seja por ordem judicial, seja porque você tem uma carteirinha do plano de saúde ou seja porque você tem dinheiro para pagar. Mas, simplesmente, não tem onde você entrar, não tem o sistema. Então, a vizinha-se começa já a dar sinal que, de caótico que o sistema está, ele está caminhando para um sistema de colapso. Pode acontecer por vários motivos. O colapso público mais famoso do Brasil é o de Manaus. Acabou oxigênio na cidade. Bom, sem oxigênio não há suporte à vida para esse tipo de paciente. Você perde todo mundo. A mortalidade de Manaus foi absurda. Até bebês prematuros que estavam em UTI neonatal sofreram a interrupção temporária de oxigênio. Faltou ar no pulmão do mundo, né? Então, se você não aprendeu que em Manaus o comportamento foi assim, teria agora que recalcular quanto de remédio que vai precisar. Os médicos, quando vão entubar, eles usam uma série de remédios. Santa Catarina, na segunda-feira, estava sem os remédios para poder fazer a entubação. Você tem que recalcular. Será que a rede de oxigênio da cidade aguenta uma utilização em bloco? Será que está dimensionado? Compara com o que foi a utilização lá e redimensiona. E assim sucessivamente. O Rio Grande do Sul está pegando anestesistas, por exemplo, e está colocando para fazer às vezes de intensivista, que talvez seja o profissional mais próximo. Eu sou ortopedista. Se você me botar num CTI, eu não sei. Eu posso medicar, mas eu não sei calibrar um respirador. Eu não sei aumentar, diminuir. Não é a minha especialidade. Então, não adianta simplesmente falar, manda um médico lá, põe ele de branco lá, põe ele lá dentro. Não é assim que funciona. O sistema amplia até um determinado ponto. Se você está vendo, e isso é matemático, por exemplo, São Paulo ontem me informou, ele está aumentando de 3% a 5% por dia o número de pessoas que vão para a CTI. Se você tem X leitos, está com tanto, e isso está aumentando, depois de uma semana, depois de 10 dias, depois de 15 dias, você já sabe até o dia e a hora que você vai chegar e vai falar assim, acabou. Então, aí só resta uma coisa, diminuir a taxa de transmissão. Cai naquela vala política. O prefeito não quer fazer, tem um compromisso com o comércio, a minha arrecadação, eu não posso. E aí vira uma loteria pela vida. Se acontecer com alguém da sua família, você vai lastimar, chorar, gritar. Se acontecer com a família de um amigo, você vai sofrer, você vai chorar. E as pessoas falam assim, bom, mas aconteceu com um cara lá longe. Elas só falam assim, é, grave, né? Mas, já era idoso, eles perguntam. Já, tá, pegou de quem? É uma coisa assim, meio mórbida, né? Na verdade, tá todo mundo no mesmo barco. Qual a sua avaliação a respeito do comportamento das pessoas que ainda negam a doença? Você sabe que quando eu lutava contra a dengue, vocês devem lembrar que nós tivemos uma epidemia muito grande de dengue. Na época, eu mandei fazer uma pesquisa. Falei, vem cá, as pessoas sabem o que é dengue? 99% falavam, eu sei o que é. Você sabe o que causa? Todo mundo sabia que era mosquito. Me dá três coisas que você tem que fazer para não ter essa doença. Não deixar a água parada, tirar a água do pneu, não deixar o vaso de planta. O que você fez nos últimos 15 dias, 30 dias, onde você mora, onde você trabalha, para evitar a dengue? Só 6% faziam. A pessoa, muitas vezes, ela tem a informação, mas ela não transforma a informação em atitude. Para isso, tem que ter liderança. Para isso, você tem que ter uma voz única. Para isso, você teria que ter do movimento do comércio, do movimento religioso. Falar assim, olha, vai ser um período de exceção. Por parte do governo, entender que é um período de exceção. O nosso inimigo agora é o vírus. Já matou 270 mil brasileiros. Se fosse uma guerra, uma guerra convencional de soldado, essa condução militar que a gente está vendo da saúde, o Exército Brasileiro tem 260 mil homens. Em um ano, nós teríamos já perdido todo o Exército Brasileiro. Estamos sem soldado, por causa dessa condução de falar, vai para a luta. Mas é para proteger o soldado? Não, manda ele ir assim mesmo. Não tem coturno, não tem polete a parada de bala, não tem nada. Toma aqui essa garruxa, esse 38, vai lá. E do outro lado, tem uma guerra eletrônica colocada. Nós estamos caindo nesse campo de batalha, um atrás do outro. Caindo as pessoas e caindo as empresas. Dá para fazer alguma coisa agora? Dá. É tarde para fazer? Não. Tudo começa com uma reconciliação. Tudo começa com um reconhecimento. Olha, o que nós fizemos até agora, enquanto sociedade, partindo do presidente da República até a pessoa mais humilde, está dando errado. Nós estamos indo, parece uma coisa mórbida, porque as pessoas estão me perguntando assim, quando você acha que vai dar 3 mil mortos? Aí o outro fala assim, quando você acha que vai chegar a 300? É contra isso que a gente tem que lutar. Não é contra isso que a gente tem que se preparar para se conformar. É ao contrário a ordem dos fatores. A doença está mudando, está. O que a gente tem de arma nesse momento? Duas. Não jogar o jogo do vírus e vacinar, vacinar, vacinar. Aí entram discussões que são pertinentes, mas que têm que ser feitas com o pessoal da ciência. Nós só vamos sair pela ciência. Tem que parar. O que não tem evidência científica, médico que vai para a rede social e fala, eu tenho uma solução aqui, eu tenho um protocolo meu, eu uso vitamina, vermífugo. Isso está induzindo as pessoas a achar que tem uma solução que não tem, é fantasiosa, ela não existe, ela não é comprovada. Não existe, eu acho, existe o que tem evidência, o que está comprovado. Então tem que fazer, tem que recompor. Seu Conselho Federal de Medicina vai ter que se pronunciar, parar de ficar quieto. Isso não é um momento, é para isso que ele foi criado, para dar essa moderação técnica baseada em ciência e evidência. Se ele não fizer isso, ele está jogando a favor do vírus. Os líderes políticos todos têm que falar assim, olha, o que a gente pode fazer? Precisa ter um auxílio. Não dá para você pedir para as pessoas sacrificarem, mas você tem que falar assim, isso nós vamos fazer por delta de tempo. Eu acho que se a gente fizesse um pacto nacional pela vida e parasse um pouco, deixa a política. 2022 está daqui a um ano. Até lá a gente tem um caminho para andar, pelo menos para a gente achar um ponto de equilíbrio e falar assim, nossa meta é até junho, a gente está com esse assunto encaminhado e fazer um pacto nacional pela vida.